Perdão, perdão, vamos lá, perdão, acontece isso o tempo todo eu fazendo vídeo, eu erro, volto, é, tá pensando que é fácil, é? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui para trazer para vocês uma explicação sensacional do pessoal da Globo News, que prova porque o Bolsonaro mentiu. Na verdade, o pessoal desce o bambu, né, ou faz o bambu gemer no longo do Bolsonaro. E nós somos obrigados a reconhecer que eles têm razão. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente, né, a esse momento sensacional, eu gostaria de pedir a você, venda o dedo no like, deixe seu comentário e passe adiante. Vamos ouvir os caras da Globo News descendo o bambu, ou fazendo o bambu gemer no longo do Bolsonaro. Vamos nessa, vamos lá. Mentirosa, opinião minha, anota a mentirosa, é uma mentira deslavada. Isso, para mim, não tem a menor dúvida que a mentira deslava. Isso é uma opinião. Tem algum fato para provar isso? Tem. Um dia eu dando uma carona para o jornalista Valdo Cruz, saindo daqui, chegando ali na Lagoa. Não chamou a gente, Ana. Oi? Não chamou a gente para essa balada. O jornalista Valdo Cruz, ali na Lagoa, vira para mim e fala assim, Otávio, eu cubro Brasília há muito tempo. Eu nunca vi o Palácio do Planalto desligar as luzes tão cedo. O Bolsonaro não trabalha depois das cinco, depois das seis horas. Antigamente, em outros governos, você via aquilo lá iluminar. O Bolsonaro. Bom, estou mentindo, Valdo? Não, é verdade. É isso mesmo. Então, aquilo... Ele abriu seu off no ar. Constituição. O Bolsonaro não trabalha... Eu não era só como presidente, não. Pega meus comentários nos quatro anos de presidente. O Bolsonaro não é chegado a trabalhar. Então, eu digo que a mentira deslavada a nota da defesa, porque, baseado em fatos que Bolsonaro não é chegado ao trabalho, não é chegado ao batente. Quem debate político está no carnaval, isso não faz nenhum sentido. Quem debate político está no carnaval, pegando pizza, pegando... A nota é mentirosa. Sensacional. Vamos aqui. Sensacional. Nós temos que reconhecer que o pessoal da Globo News está com total razão. É claro que o Bolsonaro não foi lá para trabalhar. Você pode dizer o que você bem entender. Eu já disse aqui, volto a repetir, na minha opinião, o objetivo dele era que o ministro Alexandre de Moraes determinasse a prisão dele. Aí a Polícia Federal não poderia entrar. Ele iria aproveitar a estradinha na embaixada para soltar vídeos, convocando os seus seguidores para tumultuar na frente da embaixada. Ele queria causar. Eu volto a repetir, na minha opinião, o Bolsonaro era como se ele estivesse pensando em dar andamento ao golpe que não deu certo no dia 8. Está certo? Não deu certo, o ministro Alexandre de Moraes não mandou prender, ele teve que sair da embaixada e agora está tendo que ser... Está tendo que responder por ter tomado tal atitude. Muita gente dizendo que não é crime, é crime sim. Ainda hoje, tenho certeza absoluta, ele tem que se explicar, ele tem que explicar o que ele estava fazendo na embaixada. Dependendo da PGR, a gente vai ter uma decisão mais dura sobre o Bolsonaro ainda hoje. Não tenho dúvida disso. Está certo? Gostou dessa informação? Você concorda com o pessoal da Globo News? Se sim, mete o dedo no like, comente e passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives diárias. Valeu, gente!